O Epercundes O que vem do Guaiana de manhã Tem soçou uma brasa que é tarde Mergulhados no meu Ibirapuidão Ouvi o canto, gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei, desse guri Onde toda a calma diz em meu campeiro Pedra, mora, nas quebradas do Ibirapuidão E na hora derradeira em que eu mereça Ver o sol alegre em se entardecer Como os pontos vão virar minha cabeça Para os vagos no momento de morrer E os olhos vou levar encantamento Desta terra que eu amei com devoção Cada peço que eu componho é um pagamento De uma dívida de amor e gratidão Ouvi o canto, gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei, desse guri Onde toda a calma diz em meu campeiro Pedra, mora, nas quebradas do Ibirapuidão Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai...